Gente, pouco mais de um ano atrás, eu passei pelo momento mais incrível da minha vida, que foi receber dos braços do meu marido o meu bebê, aqui no meu colo. Mas eu sei que, infelizmente, essa não é a realidade de várias famílias no Brasil. Em uma maternidade no Piauí, esse momento incrível, mágico, tem sido prejudicado por causa de sérios problemas. Quem vai contar pra gente o que está acontecendo por lá é o Lívio. Relflida é doula há três anos. A maioria dos partos acompanhados foram aqui, na maternidade Dona Evangelina Rosa. Ela não tem nenhuma reclamação quanto aos profissionais e equipamentos. Mas quando se fala da estrutura da maternidade, aí é diferente. A questão da estrutura física deixa muito a desejar. É questão de conforto, às vezes sucateado mesmo algumas instalações. A maternidade Dona Evangelina Rosa é a única de média e alta complexidade aqui do estado do Piauí. Ela foi inaugurada em 15 de julho de 1976, com uma estrutura modular, muito utilizada em guerras. A meta de utilização era de apenas 15 anos, mas este espaço já é utilizado há quase 44 anos. A maternidade possui 224 leitos e realiza cerca de 900 partos por mês. A estrutura não acompanha as necessidades da população. Por isso, o Ministério Público Federal no Piauí, através de uma ação civil pública, determinou que fosse reformada e também que fosse realizado o concurso para melhorar a prestação de serviços. O descumprimento das medidas pode gerar multa de 200 mil reais. Nós já apresentamos as demandas da Secretaria de Saúde e os estudos estão sendo feitos para a Secretaria de Administração de Providência. Já o diretor da maternidade disse que as obras estão sendo executadas de acordo com as recomendações do MPF. A interferência do Ministério Público e dos conselhos de classe, Conselho Regional de Medicina, Conselho de Enfermagem, Nutrição, deu uma condição para a gente, um olhar, fez com que houvesse uma mudança de olhos para a maternidade. E nós esperamos, com essas reformas, dar condição à maternidade da Dona Evangelina Rosa de sustentabilidade até a inauguração do novo Centro Materno Infantil de Teresina, do Piauí, que é uma grande obra. O desejo da doula é que o atendimento melhore e o sonho de partos humanizados se concretize na maior maternidade pública do Estado do Piauí. Então, vir mais profissionais e através de concurso, que vai garantir uma continuidade dos serviços, não só contratados, que acabam sendo contratados, é temporário e fica tendo uma renovação dos profissionais, um concurso que é algo efetivo mesmo, é melhor, traz mais segurança e mais qualidade nos serviços que estão sendo oferecidos. Legenda Adriana Zanotto